Para construir uma carreira vencedora, você precisa de uma instituição reconhecida no mercado. Assim você será um fisioterapeuta de sucesso. Então, que tal conhecer um pouco mais sobre a gente e sobre o curso? Aqui as disciplinas foram pensadas para atender as demandas do mercado de trabalho. Por isso, você aprende a desenvolver as habilidades de um fisioterapeuta, vivenciando teoria e prática. E vai poder atuar em clubes esportivos, hospitais, clínicas de fisioterapia, centros comunitários, asilos e creches. Além da prevenção, tratamento e reabilitação, pode realizar consultoria, assessoria, administração, docência e pesquisa. E essa é só uma amostra do que o nosso curso de fisioterapia pode agregar à sua formação. Quer saber mais? Então acesse o site. Você também pode visitar o nosso campus quando quiser.